Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócios O braço só de tecnologia do canal Turma de TI com uma pitadinha de negócios Pessoal, eu queria falar pra vocês sobre o nosso canal, nosso outro canal, o canal da Matemática Financeira Onde a gente traz pra vocês conteúdos de finanças pessoais, investimentos, cartão de crédito, milhas E todo esse conteúdo pra você aprender a investir, gastar menos, ganhar dinheiro, ter renda extra E saber transformar seus gastos no cartão de crédito em milhas Beleza pessoal? O tio tá ficando calvo, eu ensino a lidar com calvo, esse também em outro canal Pessoal, vamos lá Eu queria colocar um título mais chamativo pra esse vídeo, só que pode dar problema Então vamos lá, pessoal, não renove o teu Kaspersky antes de ver esse vídeo Pessoal, pra quem nos conhece lá no canal Turma de TI, link na descrição pro meu comentário fixado Eu sempre ensino, todo ano, como fazer a renovação do Kaspersky pagando pouco Se você já tentou renovar seu Kaspersky, você viu que pelo site do aplicativo, do antivírus, da própria Kaspersky É um pouco caro E aí, o pessoal às vezes acaba renovando, acaba entrando nessa Cara, é um pouco besteira, tá? Às vezes até adquirir, por exemplo, aí pra quem é patrocinado pela Kaspersky Cara, eu, tipo, acabei de destruir qualquer possibilidade de parceria com a Kaspersky Talvez não, porque querendo ou não, eu vou ensinar a como comprar o produto deles mais barato E de forma oficial Vamos lá Pessoal, então assim Qual é a melhor forma de você renovar a Kaspersky que eu sempre fiz? É na Black Friday, mas a desse ano eu perdi Apesar de eu ter comprado coisas boas Não deixa de ir lá no canal da Matemática Financeira, link na descrição Venha no Kabum Olha a parte do negócios do nosso canal Economizar dinheiro Escreva Kaspersky 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 É pessoal O E2 Kaspersky BPV E aí pessoal, quando você vai no Kaspersky Quando você vai no Kabum, escreve Kaspersky Lembrando que eu não tenho parceria com o Kabum Mas caras, é óbvio E o óbvio tem que ser dito aqui Olha só Você tem aqui algumas opções Você pode usar o Total Security Internet Security Você pode baixar os digitais para download Ou você pode também trazer a mídia física Eu tenho até hoje a mídia física do meu primeiro Kaspersky que compraram no Kabum O legal é que ele tem um disco de recuperação E os outros você tem que gravar em pendrive Mas olha que legal Você também tem hoje a melhor versão de Kaspersky para home Para casa Para o usuário comum Que é o Premium E se você quer saber o que ele tem de diferente Eu deixei uns vídeos no card ou na descrição O Safe Money O rastreador de vazamento de e-mail O controle para crianças As ferramentas de limpeza e tudo mais Pessoal, você pode comprar para 5 licenças Por R$60 Um pouquinho mais de R$12 Ou você pode comprar 3 licenças por R$50 Que sai aí quase R$16 R$16 e pouquinho, tá? Então, seja qual a opção você comprar Tá valendo Eu recomendo o Premium Mas você pode comprar o Plus Qualquer um que você quiser, tá? Na Amazon também deve ter Qualquer coisa eu deixo um link aí na descrição No primeiro comentário fixado para vocês irem na Amazon Mas, meu A Amazon depende muito Tem dia que tá mais caro Tem dia que tá mais barato Cabum Chega a ter promoções melhores, tá? E assim, caras Eu só renovo por aqui Eu só renovo por aqui Olha aqui, ó R$70 e R$10 licenças Saindo R$7 a licença Mais um ano Todas tem um ano Se você demorar para usar Essa aqui vai contar tipo assim O que vocês têm que entender é o seguinte A partir do momento que você Habilitou o primeiro Kaspers Que não é assim A cada computador que você habilitar Vai ser um ano da data que você habilitou Eu acho que já foi Mas não tem mais essa Você habilitou a primeira Todas as outras licenças é um ano A partir daquela Todas as máquinas que você usar a mesma licença Se você comprar licenças diferentes é quando você habilita Então assim, aqui essas três Eu tenho que colocar todos no mesmo prazo Se eu levar seis meses Eu já vou perder seis meses de Kaspersky, tá? Lembrando que aqui no canal Eu já dei licença de graça para vários inscritos Lá na Turma de TI Se você quiser saber como Segue a gente, dedo no like E participa tanto da página da Turma de TI Quanto no grupo Turma de TI Pessoal, então o que acontece? Aí aqui você compra o seu Kaspersky E você renova a cada um ano Simplesmente entra com a chave nova que você colocar E renova por R$50 Sai mais prático do que você Muitas vezes pagar o que o site pede Que geralmente é mais caro Cara, essa é a dica aqui, olha Uma dica de economia de dinheiro E de aprendizado de como lidar com antivírus Valoriza aí Deixa nos comentários aí O que você achou Se deu certo Ou se você tem uma versão mais barata Me traz Não vem com o negócio pirata, hein? E é nóis E até a próxima